Ah, tá vendo? Então são cenas que, pá, eu olho para aquilo, mano, eu não luto com porco na lama, observo, deixo ele brincar na lama, mano, isso para mim é indiferente. Eu quero fazer um apelo àquelas pessoas que acreditam naquilo que eu faço, de facto, faço de coração, faço de consciência livre, mano, vou continuar a fazer, porque, pá, eu não estou a querer dizer que sou um representante do povo, mas acabo de ser uma partícula daquilo que é a grande massa popular, eu vivo as dificuldades que esse povo passa, eu tento, de alguma forma, exprimir um bocado daquilo que são as energias de todos, mano. Então, para mim, pá, o Cota tem que ser coerente, mano, ele tinha que falar que ele foi, me chamou no casamento do filho do Cota Miguel Neto, que é para me dizer, como é, você agora está lá na mão de cima, grita só, que é para ver se pagam também o coiso, a minha dívida. Eu disse, eu não me meto nessas coisas, isso é um assunto tão que é pessoal, que para mim, eu acho que não tem moral, tá entendendo? Por que ele não disse isso? Eu chamei o gangster, que é para ele me ajudar em relação à dívida, por causa da imagem que ele tem exposta. Então, eu digo aí, o pessoal, fiquem na serenidade, fiquem nas calmas, mano. A gente acredita, está vendo, numa força maior, que é a força desse universo tão extenso, que é o Criador, mano. Esquece isso aí, pode falar, isso é falácia, isso passa, mano. Vamos nos focar, isso é uma maneira de distrair, distrair, de desunir o povo, o povo está a se unir. Os jovens estão a se emancipar, isso para nós é o mais importante. Não existe o progresso de uma nação quando tu não emancipa a consciência dos indivíduos. Quando os indivíduos um dia acordarem, eles vão cobrar os seus privilégios que lhes cabem. Os direitos não vão só cumprir deveres, entende? Isso é extremamente importante, isso é forma de distração. E esses áudios, quando ganham a projeção, há um objetivo grande, há forças de bloqueios muito grandes, que ajudam a disseminar, que é para matar a imagem do ativista, que é para matar a imagem da sociedade civil, que é para matar a imagem daqueles que prezam-se pela verdade, daqueles que defendem os interesses populares. Isso é um propósito muito grande, mas, epá, graças a Deus, temos aqui a capacidade de saber gerir, porque a gente também estuda e lê, faz estudos profundos contra inteligência e inteligência. Então a gente tem que conseguir compreender essas dimensões, senão, epá, vamos entrar com posicionamento de musculatura, é isso que eles querem. Tiver você a falar à toa, você a gritar, ah, esse é fraco, então lhe apanhamos de nervosismo, está bem? Então, epá, na paz e no amor, os angolanos, de Gabino, do Gunene, do Mário Leste, os manos todos na diáspora, a gente continua aqui a fazer acontecer, fiquem nas calmas, mano. Vamos continuar a ter os mesmos posicionamentos, mas nunca se esquecem, falem sempre a verdade. Só a verdade vai emancipar a mentalidade dos indivíduos, vamos conseguir dar dignidade à nossa juventude, ao nosso povo e ter o orgulho da pátria que temos, que esse é um grande país, que é Angola, que a gente deve acreditar. Não devemos acreditar nas pessoas, devemos acreditar numa pessoa, aliás, devemos acreditar nas pessoas, no povo de Angola, na juventude angolana. O futuro nos pertence, jovens. Fiquem atentos, Balomuken, Eto Mugeto falou, mano, gangsta, na paz e no amor.